Não, não zoa não, pai É o seguinte, pai, que zoeira, pai Tive o que eu te chamando aqui Que prazer, meu moleque Pra você fazer sociedade mental comigo Sociedade física, se você quiser Mas a mental, você vai precisar O que é a mental? Ver se tá certo ou se tá errado o meu planejamento Vou te levar numa quadra que eu peguei ali E vão te mostrar minhas ideias que eu quero falar Explica pra galera, quem é você, pai? Mano, eu sou o Diego Freestyle Freestyle, mano, é nada mais, nada menos Que a habilidade de cabola, por exemplo Vou mostrar aqui, dá uma palhinha, né, Rafa? Quanto você tem, pai? Tô com 34, pai Caraca, pai, tá igual a nós, ganhão já E aí, arrisca tudo, mano? Ah, mas tem que fazer gol, né, irmão? Não adianta fazer isso e não fazer gol, né? É, e aí? Mas posso falar? Faz gol também, mano Vamos lá, X1, então? Vamos fazer um X1, mas fechar as pernas Ah, tem isso? Lógico Ah, tá legal A gente faz um desafio Tomou caneta Aí você tem um canal de freestyle, é isso? É de futebol, mano, mas É de futebol, isso aqui é meu câmera bem Danilinho É de futebol, a gente faz desafio com os jogadores Pô, tem muito vídeo legal lá com o Ronaldinho A gente fez umas paradas com o Neymar também Eita, pai Batemos um milhão recentemente Eita, pai Depois de quase... Quanto tempo de canal? Mano, quatro anos, velho Caraca, por isso que eu falo, galera A galera da Mansão Maromba tem que valorizar Cada passo, cada... O Crimozinho bateu dois milhões em meses, cara Que da hora A Yarla bateu dois... Tá batendo dois milhões em meses A gente ralou pra bater o canal de um milhão no meu canal Aí, ó, tamo aí, ó E hoje a galera tem a facilidade de estar com a gente, pai Ó, chegou um desse aqui, chegou um desse E é trabalho, mano Muitas pessoas querem desistir, mano Pô, porque tem um momento ali que trava E aí você tem que ser criativo Você tem que pensar em coisas novas E tem muita gente que desiste E eu nunca desisti, mano Falei, vou bater esse um milhão Mano, do nada eu criei uma estratégia, mano Fazendo... Tipo, pegando uma galera que tava ali Tipo, começando no YouTube Uma galera com talento E bum Em três meses Tava travado nos oitocentos mil Em três meses o bagulho E bum Um milhão Ou seja, trabalho Trabalho, mano Vamos lá pra você vir, mano Bora, pai Vamos gravar lá Eu vou querer uma ajuda sua, mano Eita Eu não tenho um chute forte Não tenho Ainda mais eu que fiz uma cirurgia De tendão de Aquiles Estourou, rompeu total E, mano Eu preciso de um projetinho Pra você fortalecer Essa panturrilha, né, pai Fácil Fácil, pai Vamos dar uma vez Eu já vi os vídeos dele Com o Falcão Dei, mano, pai Chute que arregaça Chute bomba do Tomoro Vamos aproveitar a luz? Bora Bora, macho Galera, eu não tive a oportunidade De levar o Diego lá Pra conhecer a quadra Mas ele falou que tá junto, pai Nesse projeto De ressuscitar a adolescência Jogando bola Jogando... E resgatar o nosso futebol arte É difícil, né? É um molecão Joga aí pra nós ver o que você sabe fazer Caraca, galera Você é louco Você é louco, irmão Você é louco, irmão É b-boy, pai Mas e no jogo, pai? Você faz gol, você acha? Ah, eu jogo Eu jogo Desenrola, né? Não, mas tem que fazer gol, pai Se... Eu... Se um dia me chamasse, mano Te jogar o Livinho Kevin E tu, mano Eu não jogaria, pai Acho que tu até é fominha Sei lá Não, eu sou fominha, mano Eu te morri dos dribles Joguei contra o Falcão Aquele... Programa de drible lá da Globo Ele joga... Ele dribla muito ou não? Eu sempre caí no time dele Ganhei todos Esse ano fui contra Eu Amandinha Conseguiu dar um drible nele? Dentei aqui Conseguiu dar um drible nele? Qual drible? Conseguiu dar algum drible nele? Ah, sim Nele dei Mas não contou Porque lá A caneta vale dois O gol vale um O que mais vale é o drible Aí eu dei uma caneta no Danilo Que... Ex-jogador do Corinthians Que era do time do Falcão Valeu dois pontos Fiz alguns gols também Mas perdemos Caraca Falcão é bravo, né, pai? Diferenciado Falcão, vem aqui Bora a gente fazer um treino Ele é diferenciado jogando Ele é embaçado Foi o adversário mais difícil Que você jogou? Cara, acho que sim, mano Como que se... Tipo, chega perto Mano, do Falcão No salão não tem Mais ou menos ali o Ricardinho Que é o atual, assim Um dos melhores do mundo O português O cara é desenrolado, mano Nossa, ele é muito bom, mano Ele é muito bom Falcão Ele parou Mas dava pra continuar jogando agora Mas é que ele comentou no meu canal também O porquê que ele parou Porquê que ele mantém o shape E tudo mais Ah, ele parou Pode ir? Pode ir Ele parou pela idade, né? Passou dos 40 Tá cheio de projetos também, né? Vários Cheio de projetos Ele tá rodando o mundo A gente faz parte do time Que é um produto O jogo do rei Não pipa, pai Vamos lá Não é, rapaziada Não pipa A gente faz parte do jogo do rei Onde ele roda o Brasil E o mundo inteiro, cara Mostrando As habilidades O futebol E principalmente O futsal, né? Você acha que hoje O futebol perdeu o poder? Vem perdendo o poder? Vem, né? Acho que o futebol brasileiro Foi aquilo que a gente comentou, né, mano? E o da Europa só cresce? É tipo isso? Lá a educação, né? Com o futebol A organização As estratégias Estão funcionando bem E na minha opinião Aqui o Brasil Tinha um diferencial Que era o futebol, mano De rua Tá ligado? Futebol, a molecada de favela Agora acabou Não tem mais Hoje acabou Não sei se é por conta de Tecnologia, videogame A galera, mano A molecada hoje, mano Com 11 anos Tá no rolezinho Na aguila e tal Eu não sei o que acontece Eu fui, mano Até os 17 anos 20 jogava até hoje Se deixar Eu jogo bola na rua, velho E pipa, empinou? Empinei Empinei Olha, galera Dá pra ver meu pipa da mansão Maromba lá O pipa da mansão Maromba lá Que legal E aquele ali também é Que legal Distribui pipa hoje Olha lá Ai, não sei se vai dar pra ver É o pipa da mansão Maromba lá O peixão Que legal, mano Rapaziada Eu jogo Empinando meus pipa, pai Bora lá na academia? Bora Ó, rapaziada Você que não acompanha Você joga o freestyle Joga bola Deixa o like Deixa o comentário Acompanha se tu agrada dele lá Manda aí Se cair na vizinha Não tem problema não Tem problema nós Esse aqui foi na competição De freestyle Que eu aprendi pro japonês O japonês jogava muito? De calçadinhos, mano Arregaçou Aqui eu vou fazer a manobra Pra mostrar o que ele fez E eu falei Vou aprender isso, mano É difícil? É difícil É uma bananeira, mano Prende a bola Mais uma chance Agora vai Caraca Como é que ele faz Esse japonês aí? Falhou, falhou Bota o acerto, editor Agora vai Prende só aqui não, pai Desculpa E ele fez isso E lascou com você, pai? Prendeu no alto, pai O Neymar era o jurado Caraca Lascou E o Neymar votou em mim Os outros jurados Votaram no Japo Foi 2x1 Caraca Joga pro alto Prende, mano E dava até mortal Aí lascou, pai Aí é diferente, né, mano? Vamos lá na academia ver? Bora Fazer um treininho Galera, me dê a opinião de vocês O que eu devo postar Aqui nesse YouTube Toguro Eu tava postando um vídeo Vários vídeos por dia Esse canal não tá monetizado Eu perdi a monetização dele Porque eu fiquei 6 meses Sem postar Deixa a opinião aí É o link da descrição Primeiro link da descrição Esse canal Se inscreva lá Não sei como é que vai ser Esse shape inexplicável Daqui pra frente E eu não sei como é que vai ser Isso aqui também Então ajuda a dividir Esse conteúdo Se você ainda não acompanha Ainda tem o canal Da Mansão Maromba aí Que tá com 2.3 milhões Vamos bater 3 Aí correr atrás disso Estamos fazendo Um conteúdo legal aqui Logo menos vai ter Um conteúdo relacionado A futebol aí Deixa o like Deixa o comentário Fideliza Vamos pra cima Mansão Maromba E o Toguro Primeiro link da descrição É o canal Toguro E o segundo link da descrição É o canal Mansão Maromba Marcha E o Toguro